Você conhece os tipos de rolo, rolo de lã sintética, para tintas a base água, esmaltes sintéticos, óleos e vernizes, rolo de lã de carneiro, tintas a base água, e acrílica, rolo de veludo, para acabamentos lisos, rolo de poliéster, superfícies lisas e todos os tipos de tinta, rolo de textura, ideal para massas e efeitos, agora é só irem e descubra sua tinta no site da SUV.